Falta só mais um mês para este grande ano acabar e novembro foi também um mês com muitas boas notícias. Vamos para o TT News de novembro. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Vamos lá então começar com as notícias deste mês e agora já estamos em dezembro e já está a acontecer a CCXP, a Comic Con de São Paulo e tivemos algumas visitas aqui do universo de Tolkien. John Rhys-Davies, nada mais nada menos do que Gimli, dos filmes de Peter Jackson, está todos os dias na Comic Con de São Paulo. Ele irá estar todos os dias na zona de autógrafos e de tirar fotografias e também vai dar um painel sobre a sua carreira. Amanhã, no sábado, vamos ter um painel de Rings of Power, de anéis de poder, com quatro atores do elenco. Vão estar aí em São Paulo, Ismael Cruz Córdoba, Arondir, Cynthia Ede Robison, a Rainha Mirial, Sarah Zwangobani, a Mary Gold Brandyfoot, a mãe da Norty, e Tristan Gravel, que é o Farazon. Por isso, quem pode ir, aproveitem, divirtam-se e quem ainda pode ir amanhã, divirtam-se também. O César estará hoje e amanhã na Comic Con. Por isso, para quem não quiser ir à Comic Con tirar fotos com atores de séries e filmes, podem tirar fotos com o César, porque ele também é famoso e é quase a mesma coisa. Eu e o César participámos também no último episódio do Senhor dos Anéis, neste caso do Regresso do Rei, organizado pela tumba do Balin. Participámos então na análise do capítulo Os Portos Cinzentos, o capítulo que encerra O Regresso do Rei com um episódio de podcast incrível, como sempre com os nossos amigos da tumba do Balin. E, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso convite. Tumbeiros, tumbinos. E deixar aqui também uma nota para o pessoal de Fortaleza, que, no dia 17 de Novembro, vamos ter o lançamento da Queda de Númenor. O evento vai ser organizado pela Toca do Ceará e vai ser em Fortaleza, no Shopping Rio Mar, e vai contar com a presença do nosso caríssimo, ilustre, Sérgio Ramos. Aqui no nosso canal também tivemos duas megas lives. Tivemos a live All Stars, onde contámos com a participação de P.H. Santos, Kaique Isoton e Uma Geek Me Disse. Foi então assim aquela live que serviu para encerrar as lives da primeira temporada de Rings of Power, onde fizemos assim uma análise geral sobre a série, com alguns conceitos de cinema, com algumas teorias, com as nossas opiniões gerais. Por isso, não me percam, porque foi mesmo uma mega live. Para além disso, este mês é também o mês de C.S. Lewis, pois C.S. Lewis nasceu a 29 de novembro de 1898 e faleceu a 22 de novembro de 63, então neste mês celebramos também este grande autor. E para celebrarmos aqui no TT, tivemos então uma live com a Gabi da página Falei com o Amor, onde se falou, é claro, sobre C.S. Lewis e a fantasia na sua obra. Para além das lives, tivemos também, é claro, conteúdo incrível ao longo do mês aqui no canal. Falando sobre os nossos vídeos de estudo, digamos, falámos sobre o rio Narog, sobre que mago que E-Star é o estranho. Também fizemos a resenha das edições do Senhor dos Anéis britânica e portuguesas com as capas de Rings of Power. Falámos também sobre o rei Tar Palantir, fizemos a resenha do livro da Disney O Senhor das Frigideiras, a HQ do Senhor das Frigideiras. Falámos sobre os Numinorianos Negros, fizemos ainda mais uma resenha sobre os novos livros de receitas da editora Belas Letras, ou a Receitas no Mundo de Tolkien e Receitas dos Elves. Falámos também ainda sobre a região de Anne Edwaith e também tivemos a narração da mega matéria da Hollywood Reporter de Outubro com os showrunners da série G.D. Payne e Patrick McKay. No TT Languages tivemos vídeos sobre o apelo do Frodo, tivemos também dois vídeos sobre o guia para os nomes de O Senhor dos Anéis e tivemos ainda a análise do verso do Um Anel. Nos cortes demos destaque às origens e natureza dos orques, falámos sobre a conexão dos Numinorianos com cavalos, sobre o Elrond meio-elfo e também temos ainda a análise do lamento de Galadriel na Amária com P.H. Santos e passem lá pelo vídeo porque ainda podem ouvir o P.H. Santos a recitar uns versos do lamento e vão ficar hashtag arrepiados. Tivemos também a nossa história não contada desta vez tivemos o terceiro episódio sobre as viagens dos magos azuis pelo leste da Terra-média tivemos então dos magos azuis no mar de Rune. No TT Lewis para além da live que já havíamos citado tivemos também a resenha do segundo volume da trilogia cósmica a resenha do livro Perelandra. É claro como sempre não podemos deixar de citar a nossa live de membros mensal com os nossos queridos membros para quem não sabe e que já deveria saber nós temos o nosso programa de membros aqui do TT a membership do TT onde vocês podem tornar escudeiros ou escudeiras temos três níveis temos o escudo de ferro o escudo de Galvorn e o escudo de ouro onde vocês têm acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal onde as lives estão incluídas todos os meses nós fazemos uma live exclusiva para membros onde os membros aproveitam para tirar dúvidas connosco para aparecerem no ecrã connosco para conversarmos sobretudo e mais alguma coisa é como se estivéssemos no café entre amigos desta vez queremos destacar a participação especial do Gabriel e também da Carol que são uns membros sempre presentes nas nossas lives e basicamente o que se falou nesta live foi sobre o que é que nós mais gostámos de assistir durante este mês de 2022 falámos sobre a Neste Poder é claro sobre House of Dragon sobre Marvel sobre séries e filmes que saíram ao longo deste ano e fizemos assim um balanço geral daquilo que mais gostamos e é claro falámos também sobre Tolkien porque Tolkien está sempre em todos os assuntos que nós falamos mas como podem ver nas lives vocês podem aproveitar para falar assim de outros assuntos coisas que vocês até queiram saber sobre mim sobre o César sobre o Sérgio é como se fosse conversa entre amigos por isso se querem ter acesso a este conteúdo exclusivo se se querem sentir mais próximos aqui de nós dos apresentadores do TT podem fazer parte da nossa membership por isso mais uma vez queremos agradecer aos nossos membros que estão sempre aí desse lado a apoiar-nos porque a vossa ajuda faz muita muita diferença e obrigado a todos que participam nas nossas lives e a quem tem sempre coragem de aparecer no ecrã connosco porque pessoal vocês percam vergonha é só ligar a webcâmera e estão prontos para participar connosco nas nossas lives e agora chegamos àquela altura do ano ou começamos àquela altura entre final de ano início do próximo que é a altura das premiações de nomeações de cerimónias de entregas de prémios e tivemos aqui alguns destaques de Rings of Power dos anéis de poder Bear McCreary esteve nomeado para os Hollywood In Media Awards para a melhor banda sonora trilha sonora de séries mas acabou por perder para a banda sonora da série 1883 mas o vídeo de revelação do título The Rings of Power que saiu lá no início do ano e tinha a narração de Morpheed Clark do poema do Um Anel esse vídeo ganhou o prémio que foi o Cleo Grand Award na categoria de identidade de marca ou programa porque de facto estava a fazer a revelação do nome de uma marca porque Rings of Power acaba por ser uma marca correto e o nosso Ismael Cruz Córdoba o Aaron Deere já recebeu também dois prémios ele esteve então na Critics Choices Awards mais concretamente Critics Choices Awards Celebration of Latino Cinema e ganhou o prémio de Breakthrough Actor Award de 2022 ou seja o prémio de ator de revelação de 2022 e também ganhou o prémio pela GQ do Meshit a revista Gentleman's Quarterly ganhou o prémio de International Actor of the Year ator internacional do ano por isso os nossos parabéns aqui ao nosso Arundinho agora em relação ao livro tivemos finalmente o lançamento da Queda de Númenor o livro que compila os acontecimentos da Segunda Era e que é editado por Brian Sibley o livro teve também lançamento simultâneo no Brasil e em breve iremos ter é claro como sempre a resenha onde iremos mostrar tanto a edição brasileira como também a edição britânica e não se esqueçam que também no Brasil está quase quase a sair o primeiro box da História da Terra-média que contém os dois primeiros volumes o livro dos Contos Perdidos parte 1 e parte 2 e não se esqueçam de adquirir aqui pelo link do TT e também foi revelado que iremos ter uma nova edição deste livrinho aqui do The History of the Hobbit por John D. Radcliffe pelos vistos o livro não irá ter nada novo nenhum conteúdo novo irá só ser uma nova edição mesmo do livro com a capa de Ted Nesmith como podem ver este livro ele é bem bonito eu gosto bastante é assim uma grande bíblia mas ele irá ter então agora uma capa semelhante àquelas que têm vindo a sair por exemplo agora do novo lançamento do The Complete Guide do Middlehurst que temos também uma ilustração do Ted Nesmith pelo que parece a Upper Collin está então a pegar em livros que temos sobre Tolkien como fez com o Complete Guide e com este aqui está a pegar nesses livros e a fazer novas edições com eles para que fiquem então mais parecidas a estas edições daqui e agora vamos ter também uma nova Toca Hobbit no Hobbiton Movie Set na Nova Zelândia basicamente não é apenas uma Toca Hobbit nós temos lá a Rua do Bolsinho a Backshot Row onde temos apenas as fachadas dos buraquinhos das Tocas dos Hobbits então a partir de Abril irão começar a ser feitas obras e remodelações entre as Tocas da Rua do Bolsinho para que em Dezembro possam abrir ao público onde possamos mesmo entrar nas Tocas dos Hobbits e ver tudo como era a casinha deles com as camas com as cozinhas com as salas com todas as divisões como se vivessem lá mesmo Hobbits atualmente John Howe está a trabalhar no projeto e também Brian Massey que foi o diretor de arte do Hobbit Unexpected Journey e que também é o project manager do Hobbiton Movie Set o manager do projeto de Hobbiton lá da Nova Zelândia para além disso o Embracer Group que comprou agora a Middle Heart Enterprises e tem os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis para filmes jogos partes temáticos de estar a trabalhar em algo de Tolkien foi lançada uma matéria pela Variety mas não foi revelado praticamente nada em concreto Lars Winchforce que é o CEO da Embracer Group não foi específico mas diz que tem estado a contactar com acionistas pessoas interessadas como companhias de filmes e parceiros de negócios para saber qual é a melhor forma de desenvolver esta intellectual property esta grande propriedade não é? de conteúdo de fantasia agora vamos aos colecionáveis deste mês a Asmus Toys revelou este Gandalf o Branco fantástico com todo este set aqui também com os Shadowfax a Weta revelou também três novos mini repics temos dois novos Twilight Ring Raids Espectros do Anel e temos também aqui um mini repic de Elrond na sua linha de pequenos elmos de pequenas coroas a Weta revelou dois novos produtos temos a coroa do Rei Theoden e temos também o capacete da Arwen do Rohirrim e vocês perguntam o capacete da Arwen do Rohirrim o que é isso? sim no filme das duas torres a atriz Liv Tyler chegou a gravar umas escenas onde ela apareceu na batalha de Helm's Deep do abismo de Helm filmagens essas que nunca chegaram a avançar para a pós-produção do filme e a Weta vai lançar o capacete que chegou a ser feito para ela mas que depois não chegou a entrar no filme então é só para fazer dinheiro há quem compre vamos lá então passar agora aos lançamentos deste mês e vamos começar então aqui pelas duas torres que saiu a 11 de novembro de 1954 a 22 de novembro de 62 saiu o livro das aventuras de Tom Bombadil a 9 de novembro de 67 temos o Smith of Wooten Major o último livro publicado em vida pelo próprio Tolkien e depois a 1 de novembro de 79 tivemos então o Picture esta aqui é a nova edição que saiu ano passado vocês já podem também ver a resenha aqui no canal podem ver a resenha de quase estes livros todos por acaso deste ainda não podem que é este aqui que saiu a 2 de novembro de 2016 The Lay of Outro and E-Throne e também a 15 de novembro de 1978 saiu então a versão animada de O Senhor dos Anéis por Ralph Baxi este filme incrível e agora mais algumas datas importantes no dia 14 de novembro de 1904 faleceu a mãe de Tolkien Mabel Tolkien que morreu de diabetes tendo deixado os seus dois filhos órfãos a 16 de 11 de 1917 nasceu John Tolkien o primeiro filho de Tolkien e a 21 de 11 de 1924 nasceu o terceiro filho Christopher Tolkien como já havia dito este também é o mês de C.S. Lewis pois nasceu a 29 de novembro de 1989 e faleceu a 22 de novembro de 1963 e foi também no dia 29 de novembro mas em 1971 que partia Edith Tolkien esposa de J.R. Tolkien celebramos também os aniversários dos atores Craig Parker que interpreta Aldir no Senhor dos Anéis Billy Connolly que interpreta Dine Pé de Ferro em O Hobbit tivemos também o novo ator que interpreta Elrond Robert Aramaio e é isto pessoal encerramos por aqui as notícias deste mês falta só mais um mês para acabar este ano incrível pois foi recheado de muitas muitas coisas fantásticas por isso vocês já sabem pessoal deixem um grande gosto se ainda não fizeram comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes redes sociais seguir também o nosso site comprando através dos nossos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarino por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho